Olá família do canal sejam todos muito bem-vindos para quem não me conhece eu sou Murilo e trago para vocês uma poderosa oração do desespero que agora o dinheiro vem até você de todas as formas inimagináveis e imagináveis porque você irá ordenar que o dinheiro chegue até você e iremos usar a ajuda das forças universais e de São Cipriano aquele que ajuda todos os seus devotos e aqueles que acreditam em seu poder por isso se você acredita em São Cipriano comente aqui abaixo eu acredito no poder do São Cipriano porque dessa forma iremos fazer uma corrente tão poderosa que ele irá nos escutar irá nos ajudar de uma forma urgente e rápida bom gente essa oração você pode fazer ela em qualquer horário pode fazer ela dentro de casa não tem nenhum mal nenhum perigo porque essa oração iremos usar o São Cipriano e as forças universais seres de luzes e seres do bem mas esses seres irão ver o nosso desespero irão nos ajudar porque nosso clamor nessa oração será tão forte mas tão forte que será impossível de não escutarem e se você gosta nossos conteúdos gostam das nossas orações se inscreva no nosso canal ou mesmo torne-se apoiador todo final do mês fazemos eventos exclusivos para os apoiadores e aqueles que querem ter um conhecimento mais profundo nas orações eu aconselho a ler nossos livros de orações que vai estar aqui no link da descrição aqui abaixo e uma coisa que eu peço muito para vocês é compartilhe esse vídeo para que possa chegar nas pessoas que precisam nesse momento porque essa oração ela é muito poderosa e precisa ser espalhada para que as pessoas conheçam o poder dessa oração desde já já fico agradecido por todos vocês e eu gostaria que vocês fechassem seus olhos mentalizar essas coisas boas deixasse para trás seus problemas suas preocupações os seus medos e ansiedades porque isso são energias negativas e precisamos estar com energias boas ao nosso lado para poder realizar essa oração assim você sentir preparado e pronto pode dar início a esta oração ó veneráveis espíritos da abundância e prosperidade ergo minhas preces aos céus e invoco vossa benevolência neste momento de humildade e fé que vossas forças ancestrais se derramem sobre mim como um rio caudaloso nutrindo os campos da minha existência com a fertilidade da riqueza e da fartura que cada sopro de vento que percorre os vales cada raio de sol que aquece a terra seja um mensageiro das vossas dádivas divinas trazendo consigo as bênçãos de uma vida próspera e plena concedei-me ó poderosos guardiões da opulência a sabedoria para reconhecer as oportunidades que se apresentam diante de mim e a coragem para agarrá-las com firmeza que meus passos sejam guiados pela luz da vossa sabedoria que minha mente seja clara como as águas cristalinas de um rio sereno e que meu coração seja generoso como a terra fértil que acolhe as sementes da abundância que cada desafio que eu enfrentar seja uma oportunidade para crescer e evoluir que cada obstáculo seja uma pedra preciosa a ser lapidada pelo cinzel da minha determinação que a prosperidade que alcançar não seja apenas para meu próprio benefício mas também para o bem daqueles que me rodeiam que juntos possamos compartilhar os frutos do nosso trabalho e celebrar a vida em sua plenitude que as portas da abundância se abram diante de mim que os ventos da sorte soprem a meu favor e que a chama da esperança nunca se apague dentro do meu peito que minha jornada seja marcada pela gratidão e pela generosidade que eu saiba reconhecer e valorizar cada bênção que recebo e que eu nunca me esqueça de estender a mão para ajudar aqueles que necessitam que os raios do sol iluminem meu caminho dissipando as sombras do medo e da incerteza e que a lua, com sua luz suave, me inspire a sonhar e acreditar nos meus mais profundos ansiosos que cada manhã que desperta seja um novo começo uma oportunidade renovada de alcançar meus objetivos e manifestar meus sonhos mais audaciosos que eu seja como a águia que voa alto nos céus enxergando além das nuvens e alcançando alturas inimagináveis e que minha determinação seja tão firme quanto as raízes de uma árvore centenária que se entrelaçam no solo fértil da prosperidade que eu seja abençoado com a coragem de seguir em frente mesmo diante dos desafios mais difíceis e que eu saiba transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento e aprendizado que eu tenha a sabedoria de ouvir a voz do meu coração que é o guia mais fiel da minha jornada e que eu confie na minha intuição para tomar as decisões que me levarão mais perto dos meus objetivos que a gratidão seja minha companheira constante lembrando-me sempre das bênçãos que já recebi e das muitas mais que estão a caminho e que eu saiba compartilhar minha prosperidade com aqueles que estão ao meu redor que eu seja um farol de esperança e inspiração para os que estão ao meu redor iluminando o caminho daqueles que buscam a verdadeira realização e felicidade que a minha jornada seja marcada pela paz interior e pela serenidade mesmo nos momentos mais turbulentos e que eu encontre força e coragem para enfrentar qualquer desafio que a vida me apresentar que a abundância flua livremente em todas as áreas da minha vida trazendo-me alegria, satisfação e realização em cada momento que eu seja envolvido pela aura luminosa da prosperidade irradiando otimismo e confiança por onde quer que eu vá e que essa energia positiva atraia para mim oportunidades e situações que me levem em direção aos meus objetivos mais elevados que eu seja um canal aberto para a manifestação dos meus desejos mais profundos utilizando a lei da atração para atrair para a minha vida tudo aquilo que desejo e mereço que eu cultive uma mentalidade de abundância reconhecendo a riqueza que já existe ao meu redor e criando um espaço para receber mais e mais bênçãos em minha vida que eu seja um mestre da administração financeira sabendo gerir sabiamente os recursos que me são confiados e multiplicando-os com inteligência e discernimento que eu encontre satisfação e realização em cada pequeno passo que dou em direção aos meus objetivos celebrando cada conquista como um sinal de que estou no caminho certo que eu seja um imã para o sucesso e a prosperidade atraindo para a minha vida pessoas e circunstâncias que me impulsionem em direção ao meu pleno potencial que eu esteja sempre aberto ao fluxo da vida adaptando-me às mudanças e transformações que surgem no meu caminho e encontrando sempre uma maneira de prosperar independentemente das circunstâncias que eu seja um exemplo vivo do poder da determinação e da perseverança inspirando aqueles ao meu redor a acreditarem nos seus próprios sonhos e a trabalharem incansavelmente para alcançá-los que eu caminhe com fé e confiança no meu coração sabendo que o universo está sempre conspirando a meu favor e que todas as coisas são possíveis para aqueles que ousam acreditar que eu seja uma fonte de luz e inspiração para o mundo compartilhando minha prosperidade e minha sabedoria com todos aqueles que cruzam o meu caminho que assim seja, que assim se faça que a magia da prosperidade continue a me acompanhar em cada passo da minha jornada levando-me para um futuro de sucesso, felicidade e realização plena amam 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 Amém.